Uma ótima noite para você que está ligado aí nas redes sociais do Jornal da Manhã. São oito horas e dezoito minutos. Nós estamos falando ao vivo agora por uma informação importante, aliás, uma informação que está circulando em nível nacional que diz respeito aos jogos até do Marília Atlético Clube ou ao jogo do Marília Atlético Clube da Copa do Brasil com o Criciúma. Vocês acompanharam durante a tarde de hoje que o governo de Minas Gerais também decretou o lockdown e por isso houve a transferência do jogo para Cariacica, no Espírito Santo, no meio da tarde. Agora, no final da tarde, chegou a informação de que o jogo também, o jogo poderia estar ameaçado por conta não do lockdown, mas de aumento das restrições no estado do Espírito Santo. Porém, nós estamos aqui para conversar com o vice-presidente do Marília Atlético Clube, Alisson Alex Souza e Silva, para nos explicar, inclusive, que estava numa reunião importantíssima agora há pouco aí, né, Alisson? Boa noite. Primeiro, qual era essa reunião que você estava participando, que você encerrou agora há pouquinho, Alisson? Boa noite. Boa noite, Emerson. Cumprimento a todos. É uma satisfação estar participando com vocês dessa live, trazer informação em tempo real aí, o pessoal que está nos assistindo e depois aí também que fica gravado. Terminou agora uma reunião com a Federação Paulista de Futebol, né, as 16 equipes que disputam a Série A3 do Campeonato Paulista. Desta vez, há algumas particularidades entre as divisões A1, A2 e A3, do que diz respeito a calendário. Me parece que A1 vai judicializar a competição no sentido de poder continuar as partidas, já nesse próximo final de semana, deve... A Federação está empetrando com alguma medida aí. Tem embasamento jurídico para isso, tem estudo científico que está do lado. E parece que é o único argumento, e com todo respeito, extremamente vazio, que o governo do Estado endossa a recomendação do Ministério Público e a recomendação do Comitê Médico é de que o futebol poderia continuar, porque não tem público. O grande problema aí é público, né? E o futebol, nós tratamos como algo comercial, né? O Marília, nós representando o Marília, a gente tem a Códia da Federação, por mais que às vezes não receba, para o problema do passado, mas salda a dívida, temos contraste com patrocinadoras, e aí tem o vínculo comercial com o torcedor. A gente vende o produto do futebol e recebe o preço que é o bilhete, a bilheteria, o ingresso, e não está tendo isso. Porque nos modos... Nos modos que a gente está hoje, Alisson, só uma questão para a gente pontuar. Os jogos estão proibidos no Estado de São Paulo, porém, os treinamentos, os times estão autorizados a continuarem com os treinamentos? Então, aí que é o que eu ia estar, só para concluir, eu sei que às vezes eu alonguei, mas a grande situação. O único argumento é que o futebol, mesmo que ser em público, ele televisionado por ser uma paixão, ele provoca aglomeração, seja em bares, né? Embora agora fechados, pelo menos a determinação. E aí foi o seguinte, até engraçado dizer, mas tem até uma coluna de um jornalista esportivo dizendo hoje, que o Ministério Público disse o seguinte, no momento do auge da pandemia, quando já estava liberado o futebol, nós percebemos que em casas, em residências, as famílias se reuniam em número elevado de pessoas para assistir as partidas de futebol, e ali é aglomerável e isso pode ocasionar, trazer a transmissão do vírus. Uma argumentação, com todo respeito, extremamente vazia, porque não é só o futebol, né? Até brincaram hoje, né? Então tem que parar o Big Brother, tem que parar todo tipo de situação, porque às vezes as famílias se reúnem por qualquer outro tipo de situação, não pelo futebol. O futebol não é culpado disso, né? E muito pelo contrário, daí respondendo já a sua pergunta, os atletas hoje, todos os atletas do Marília 100%, e isso foi dito pelos presidentes nessa reunião que terminou com a federação agora, é que os atletas eles se sentem mais seguros confinados dentro dos clubes, pois são testados semanalmente, os protocolos estão extremamente rígidos e seguidos, e nós até essa segunda-feira que se passou, em quase agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, em oito meses, nós não tínhamos tido nenhum caso de Covid no Marília Atlético Clube. Nós tivemos agora quatro registros no universo de oito meses, né? Então os índices são os mais baixos do mundo no meio esportivo profissional, né? Isso foi argumentado. Deixa eu perguntar uma coisa. Então, por exemplo, o principal argumento em relação aos clubes é de que existe o protocolo que é o mais seguro do mundo, mas nós também tivemos casos, por exemplo, no Palmeiras, no Corinthians, né? De um surto em vários outros atletas. Como é que esses atletas estão se contaminando se existe isso? E aí a questão é de passar isso adiante, porque, se eu não me engano, no jogo contra o jogo passado do Marília Atlético Clube foi contra o... Contra o Penapolense. Penapolense. Havia jogadores que estavam contaminados da equipe do Penapolense, que foram afastados e que poderiam ter transmitido, de repente, ou membros da comissão técnica poderiam ter transmitido para os jogadores, para o Sabiá, por exemplo, que jogou nesse jogo aí contra a Penapolense. Será que não é isso que eles estão tentando evitar, esse contato com outras equipes? E aí, para o liberar o número de casos... Ô Norton, não foi o que eles argumentaram. E eu recebi essa fala na segunda ou na terça da questão dos atletas do Penapolense. Eles estão, me parece, com dois atletas, mas não viajaram para a Marília. Isso não aconteceu. Até porque o exame que diagnosticou o Sabiá foi na segunda de manhã. E aí, pelo que consta a ciência, precisa de pelo menos cinco dias de exame. Então, quer dizer, se a partida foi sábado, estaria sendo hoje ou amanhã. Não teria sido confirmado. Então, não foram os atletas do Penapolense que passaram para os atletas do Marília. Isso segundo quem entende. Mas a argumentação deles não é essa questão. Até porque não há nenhum relato de nenhum atleta grave ou que tenha sido utilizado TI ou entubado no futebol, pelo menos o que a federação nos passa. Eu não conheço nenhum atleta de nenhuma das divisões do futebol paulista, nem do brasileiro. De fato, existiu esses surtos aí do Palmeiras, agora do Corinthians recente, Flamengo ano passado. Mas isso é porque o atleta vai para casa. No caso, por exemplo, dos jogadores do Marília, a grande maioria não vai para casa porque eles ficam no alojamento, são atletas de poder aquisitivo menor. E aí, eles não têm condição de ficar viajando para suas residências. Ficam, de fato, confinados. Os clubes grandes são atletas que ganham melhor e eles conseguem ir para sua residência. E aí, às vezes, um ou dois atletas nessa locomoção casa acabam levando para o clube. Clube, confinamento, se torna uma família e acaba a propaganda. A grande situação trazida mesmo, o Comitê Médico do Estado não fala de problema de saúde. Até na entrevista lá, tinha um repórter, o Edgar Alencar, da Globo, feito para o governador, o governador repassa para o doutor Medina, que diz que só estamos seguindo a determinação do Ministério Público do Estado de São Paulo através da Procuradoria de Justiça. Foi muito rebatido, mas eles argumentam somente essa situação. Por isso que nós, neste momento, estamos, sem esquecer toda a situação que envolve a fase crítica, mas nós defendemos a manutenção do futebol da forma que se encontra. Nós temos muito argumento para dizer. Perfeito. Agora, fora esses abacaxis aí do Campeonato Paulista, agora esse da Copa do Brasil, afinal de contas, vai ter ou não vai ter o jogo do Marília contra o Criciúma lá em Cariacica, no Espírito Santo? Tá. Só para concluir o Campeonato Paulista, ele, de fato, foi suspenso três rodadas. Não vai ter a rodada do final de semana, nem do meio de semana que vem, nem do outro final de semana. Três rodadas, a rodada do 4, 5, 6 e 7, foram adiadas e o campeonato retorna dia 31 de março, tá? Mas a Federação vai ingressar como ação, é isso? A Federação vai ingressar como ação somente na 1, porque na 1 os clubes, a grande maioria, disputam campeonatos nacionais ou internacionais e não tem calendário. É o prejuízo. A 2 tem espaço e a 3 nós temos espaço para concluir o campeonato até dia 6 de junho, como era a proposta inicial. Então não há por que, inicialmente, ter essa propositura judicial, qualquer ação judicial. Porém, se esses 15 dias se tornaram mais 15, mais 15, mais 15, e aí a gente vai ingressar justamente porque nós temos o amparo da ciência, o amparo de todo mundo que entende que não propaga, tá? Aliás, é como dizendo, com todo respeito, né? As outras categorias comerciais. Eu disse aqui, a gente sempre fala das lojas que fechou, restaurante, bares, lanchonés e outros que fecharam, até igrejas, mas todos eles, em algum momento, retornaram com o público. As únicas atividades esportivas que não retornam... Primeiro, quem mexe com eventos, você conhece muito bem essa situação, o Norto já trabalhou na área, o evento nunca mais voltou, né? E o futebol não deixa de ser um evento, mas é um evento que não voltou com o seu público. A gente vende o futebol, as pessoas que gostam do campo não tem, é zero. E a única forma de vender é a TV, e agora também está sendo cortada por essa defesa. E no que diz respeito à Copa do Brasil, muito duro, né? A gente pegou a gente mais uma vez de surpresa hoje, a notícia de que o governo do estado de Minas não ia permitir a realização dessa partida. E aí, rapidamente, a CBF se mexeu e transferiu para um dia a mais para Cariacica Espírito Santo. Nesse momento, a nossa delegação está na estrada, viajando de Varginha para a cidade de Cariacica. São 15 horas de viagem, porque nós estamos indo para o Belo Horizonte. Não dá para ir para o Júlio de Fora, que é uma estrada muito ruim. Por ali daria 12 horas, vamos andar 3 horas a mais. Sobe até Belo Horizonte, depois corta o estado e desce até Cariacica Espírito Santo. Devemos chegar por volta de 10 da manhã, se tudo correr bem. São quase 800 quilômetros de distância entre Varginha a Cariacica, né? É, com esse caminho ele vai ficar mais longo. Ele vai ser em torno de mil quilômetros. Nós vamos ter uma saga aí de 1.650 quilômetros para jogar essa partida. É algo que, inclusive, está repercutindo muito na mídia. Nós recebemos agora há pouco... É assim, nós, enquanto Clube Paulista, até por determinação estatutária, eu tenho tudo que me reportar à Federação Paulista de Futebol, né? Antes de eu ir diretamente à CBF. Da mesma forma, o Clube Lá Catarinense e o Criciúma têm que se reportar à Federação dele. Eles já me parece que se reportaram pedindo o cancelamento da partida, o adiamento. Como a gente tem defendido a manutenção do futebol, seria algo incoerente da nossa parte pedir o cancelamento dessa partida. Eu discuti isso com o Guilherme, que representa os atletas, e com o Wagner, que representa a comissão técnica e os demais funcionários que lá estão. Eu iria até agora, à tarde, viajar até Varginha com o meu próprio carro. Quando uma hora antes recebi a informação, aí mudei toda a estratégia, devo ir para a Cariacica de avião na quinta de manhã. para acompanhar, eu sempre faço isso. Claro, quando a minha atividade profissional assim o permite, eu tenho lá meu direito de abonada, falta, etc. No final de semana é mais tranquilo. Porque eu acho que é extremamente importante para as pessoas que lá estão representando a nossa cidade, que são esses atletas, funcionários do clube. Quando a nossa presença é importante para eles. Eu tive que mudar também totalmente a minha programação, o meu itinerário. Eles entenderam a importância da manutenção desse jogo. É muito duro, é muito difícil? É, mas assim, vão chegar lá, vão ter a tarde de amanhã para descansar um pouco, fazer alguma atividade física amanhã. E na quinta de manhã faz algum alongamento ou algo para ir para a partida inteira. São atletas de maioria jovens, acredito que não é o ideal, mas vão ter a condição de fazer a partida. O jogo é na quinta-feira, à tarde? Quintas, 15 horas, no estádio, lá em Cariacica. A gente ficou feliz no aspecto, pelo menos o gramado é muito bom, o estádio é muito bom, tem condição de receber a nossa equipe. O que o Guilherme falou para você nessa conversa a respeito do desgaste dos jogadores? Ele tem essa preocupação pelo que você está dizendo aí, ele chegou a conversar com você a respeito disso. O que ele achou a respeito dessa mudança? Porque até Varginha, tudo bem, né? Vocês já estavam lá desde ontem, né? A equipe já estava lá desde ontem. Estariam descansados. Agora, para Cariacica, mais mil quilômetros que seja, de ônibus, já não é tão fácil assim. Chega esgotado, né? Vai chegar amanhã, no final da manhã, né? E ele demonstrou alguma preocupação? O que ele falou quando você... O Criciúma, você disse que o Criciúma pode até pedir, ou já ingressou com o pedido de cancelamento dessa partida, né? O Criciúma, obviamente, se nós tivéssemos, desde o início, sabendo que a partida fosse Cariacica, nós não teríamos ido de ônibus, né? Nós teríamos ido de avião. O que acontece? A hospedagem é paga pela CBF, mas para 23 pessoas. Como é ônibus, você não limita. O ônibus é para 48 lugares. A nossa delegação são 31 pessoas, entre atletas, comissão técnica e funcionários que vão, da rouparia, o próprio Wagner, diretor. São 31 pessoas. De última hora, nós saímos de Varginha, para ir até Cariacica, que teria que vir para Guarulhos, e depois subir, ou Belo Horizonte, e subir. Uma passagem aérea aí estava... Nós iríamos gastar em torno de 40 mil reais, 20 mil para ir, 20 mil para voltar. Nós não tínhamos esse recurso. Eu coloquei isso para pedir esse apoio para a federação, como tinha hoje a reunião o dia todo. Agora, a partir das 8 horas, o presidente disse que iria começar a fazer uma gestão com a CBF para bancar essas 8 vagas, pois é uma regra da CBF, paga para 23 e os excedentes dos clubes. Tanto que as hospedagens lá em Varginha, as 8, a hospedagem a mais, foi a Marília que pagou. A CBF pagou 23, as demais, a Marília. Assim como vai acontecer lá em Cariacica. É um recurso que nós sabíamos... A princípio, não tínhamos, obviamente, essa programação, porque o jogo seria em Marília, mas tomamos conhecimento da alteração com mais ou menos uma semana de antecedência, foi na sexta. Aí fomos atrás de patrocínio, os próximos patrocinadores pedindo um aporte, eles concederam, mas, assim, dentro de uma situação de 40 mil reais, perto de uma coisa bem significante, gastamos lá coisa de próximo a 2 mil reais e hospedagem. Então, é acessível você conseguir isso como patrocinador mesmo em uma semana. Agora, nessa quantia, em menos de 24 horas, o Marília não ia conseguir despender. A federação ficou de nos ajudar, mas a partir das 8 horas, fazer essa gestão. E aí eu conversei, passei essa situação para o Wagner e para o Guilherme, eles entenderam, ele falou, Arisson, se a gente ficar esperando mais tempo aqui em Varginha, mais tempo na estrada para demorar chegar lá em Cariacico. Vamos de ônibus, entendemos a situação, é uma situação extremamente excepcional, eu acho que nunca visto no futebol brasileiro. A gente, a terceira, a segunda vez que muda o local da partida, aí joga em Marília, que vou para Minas, e agora vou para o Espírito Santo, que é um estado longo, não é tão pé, é longe, da origem, é difícil. Mas também está do outro lado, né, Arisson? Se é longe, para nós que estamos aqui a mil quilômetros, ou estávamos a mil quilômetros de distância, para quem é de Criciúma, é bem mais longe. Mas eles estão indo de avião? Eles estão indo de avião. Criciúma dorme hoje em Varginha, amanhã cedo pega o avião Guarulhos, Guarulhos e depois Guarulhos, Guarulhos Cariacica. Vitória, eu acho que não parece, era por Cariacica, mas sim Vitória e se louco. É desgastante para todo mundo, de qualquer maneira. Não, vai ser. Eu acho que isso eles entenderam, absorveram. É. Mas o jogo vai acontecer. O jogo vai acontecer. Pelo que nós andamos lendo aí também pela imprensa, essa medida de proibição de jogos, principalmente do calendário nacional, como a Copa do Brasil, passa a valer somente no dia 19, na sexta-feira, e o Mac joga na quinta. Isso. Essa autorização tem o aval da Federação de Futebol do Espírito Santo e o aval do governo do Estado do Espírito Santo. Então está tranquilo, é 100% do que a partida vai acontecer. Não há mais nenhuma... Essas inclusive foram as palavras do Gustavo Pessoa, que é da direção da CBF para mim, presidente da Federação Paulista Reinaldo, e disse, ó, a partida ocorre. O que aconteceu é que em Minas houve uma mudança, existiu uma postura de autorização da Federação Mineira e que dizia que tinha um aval do governo do Estado. E o governo do Estado, hoje, de forma repentina, alterou o seu posicionamento. E aí eu coloquei isso, o governo do Estado de Espírito Santo não vai fazer a alteração. Ele falou, não vai, porque ele já baixou o ato dizendo que é a partir de sexta. Então, ele está no... Então, estamos tranquilos em relação a isso. Bom, mas aí você vem, a gente já estava aqui para falar, para dissipar todas essas nuvens aí que pairavam sobre o céu do Marília Atlético Clube sobre a realização do jogo ou não. Mas você acrescentou um fato novo, uma informação nova, que a gente agora também fica meio preocupado em relação a essa postura do Criciúma de pedir a anulação do jogo. você acha, você como conhecedor da área jurídica, que tem embasamento, pode ser que isso aconteça, ou está descartada essa possibilidade? Não tem pega, não tem porquê de ir ao jogo. Ó, o avião deles já passar de comprar, essa coisa, nada toda. Eu tenho, com todo o respeito, mas eu até disse assim... Eles fizeram um pedido para a federação deles e aí tentaram entrar em contato para a gente para ver se a gente endossava. Vai totalmente contra a postura da Federação Paulista de futebol e a nossa hoje. Eu defendo a manutenção do futebol. Então, não tem porquê, vai na contramão. E pelo contrário, eles adinham para daqui 20 dias, contratam mais jogadores lá, eu não, deixa o time que está lá. E o Mac está embalado, o Mac está embalado, fez de uma vitória maravilhosa e a gente tem que aproveitar, né? O Marco fez dois gols, mas caiu um mundo de chuva aí também, já ajudou bastante também. Verdade. A gente acredita no elenco, no time, na comissão técnica, o time é bom, tem condição de vencer, sim. O Alisson, então, a gente tem, para a Copa do Brasil, vai acontecer essa primeira partida, em Cariacica, já está confirmado, 100% de certeza, na quinta-feira, a partir das três da tarde. Campeonato Paulista, de Série A3, o Mac vai aguardar essas três rodadas, de acordo com o... Volta dia 31. Dia 31, né? Porque dia 30 termina também a fase emergencial, de acordo com o plano de São Paulo, e aí volta no dia 31, mas continua os treinamentos, tudo mantendo, normalmente, né? Normal, normal. A equipe retornando, terminando a partida lá em Cariacica, o time retorna a Marília, vai ser uma viagem muito longa, de retorno, muitas horas, 17 ou 18 horas, infelizmente, de ônibus, mas menos mal que aí vai ter esse intervalo de alguns dias sem partida, eles vão poder descansar, não tem a programação, mas devem voltar a treinar segunda ou terça da semana que vem em Marília, normal, para a partida contra o Desportivo Brasil, dia 31 de março, em Porto Feliz, do mesmo jeito. A respeito dos quatro jogadores do MAC que estão com Covid, como é que eles estão? Qual que é o boletim deles de hoje? Só o Bruno Sabiá que teve febre um dia, mas está 100%, e os demais assintomáticos, inclusive um deles bravo, querendo fazer, bravo, não, eu não tenho, eu não tenho nada, faz a contraprova, nós fizemos e deu novamente. Mas aí tem um protocolo, quando é assintomático, ele retorna em 10 dias, e quando teve sintomas, é 14, mas todo mundo vai estar liberado para a próxima partida, então, e se Deus quiser, ninguém, nós temos agora um período aí. E no próximo exame nosso, que é sexta-feira, se Deus quiser, ninguém com positivo, encerra por aí esses quatro, aí vão passar dessa fase. Vai dar tudo certo, então, para o Marília Atlético Clube, e que a gente tenha um bom jogo aí na Copa do Brasil, que continue aí na Copa do Brasil, porque também financeiramente é interessante para o Marília, é bem interessante, não é não, Anderson? É verdade, ainda por conta do... Não só para o Marília, para todos os clubes que dispõem. Para todos os clubes, exatamente. Eu disse esses dias, inclusive para o Jorge, nós infelizmente, por conta de ações judiciais antigas, o Marília sofreu até sete intimações de penhora, e chegou mais uma oitava, nós não recebemos nenhum centavo ainda desses 560 mil dessa primeira partida, estamos brigando judicialmente contra isso, porque existe uma ação piloto, um processo piloto, na vara do trabalho Marília, que bloqueia não total, mas percentuais, né? São 30%. Nós conseguimos uma decisão favorável para 20%, baixou de 30% para 20%, para trazer a governabilidade, a manutenção do clube, é melhor você receber algo do que não receber nada. O que estava acontecendo com o Marília? Daqui a pouco ia fechar as portas, esses 30%, 20%, 100%, não ia acontecer, né? Então, que aconteça algo, os credores recebam, e o clube sobreviva e volte aos poucos a crescer, né? Independente de quem estiver à frente, e a gente tem brigado também judicialmente por essa questão, e independentemente de a gente ter acesso a esses valores, eu sempre digo assim, puxa vida, se eu não conseguir vencer esses bloqueios judicialmente, mas pelo menos conseguir, de alguma forma, também saudar a dívida, né? Porque no final da história, tudo é o Marília, né? O Marília Atlético Clube, que é o maior de tudo, é o patrimônio maior. É óbvio que é muito difícil para nós, que faz falta nesse momento, nem que uma parte desses recursos com certeza ajudaria hoje. Aproveitando que você já pegou esse gancho, eu ia até encerrar, mas já que você pegou, você falou nessa situação, eu me lembrei de uma coisa e eu gostaria de saber, assim como todo mundo que está aí assistindo, ou que vai assistir depois, como é que está a situação financeira do Marília Atlético Clube hoje? Como é que está em relação a patrocinadores? Quantos patrocinadores o Marília hoje tem, assim, fixo? Porque a gente sabe que, por exemplo, já tem, não sei se é o caso aqui, Marília, né? Mas a Unimed, que muitas vezes em vários times, ela entra com os serviços, né? Que ela presta, e aí faz uma espécie de permuta. Mas quantos patrocinadores o Marília tem hoje? Até aproveito, então, para cumprimentá-los e agradecer, né? A Unimed, ela patrocina o Marília já há alguns anos, e hoje ela também não patrocina somente com os serviços que ela é extremamente essencial para a saúde dos atletas, né? Mas ela também dá um patrocínio financeiro, não de agora, já de algum tempo. A Pacaembu, que é extremamente importante hoje com a Marília, junto com a Unimed, eu considero como os patrocinadores Master e a PPA, né? PPA muitos anos no mar. E aí retornou, que já sempre patrocinou a Unimar, a Casa Sol, Comasa, Comalto, Galeria São Remo, extremamente importante também para o Marque. Esses são os principais patrocinadores, aí a gente vê alguns outros patrocinadores, como a Poti, que aí é material de insumo do dia a dia, a Menin, também, que patrocina o Marília já há um bom tempo, não a camisa, placas no estádio, e tem a Fama Gás. Esses são diversos outros patrocinadores, tem alguns patrocinadores menores que aqueles países pontuais, que patrocinam placas, aí são diversas placas, moram no estádio, são eles que têm conseguido fazer hoje o Marília sobreviver, pagar salário, pagar despesa de viagem do dia a dia. Quer dizer que hoje, por exemplo, o caixa do MAC, ele está organizado. Se não fossem as dívidas anteriores, o Marília hoje não deveria nada para ninguém. Se não fossem as dívidas, nós não temos, desde 2019, para cá, nós não fizemos mais nenhuma dívida. Inclusive, uma das advertências que a Justiça do Trabalho nos coloca, junto com o Ministério do Trabalho, coloca assim, olha, mais importante, ou tão importante, do que ir saldando parcialmente as dívidas, é não fazer mais dívidas, senão se torna uma gestão temerária, e aí, já estava se tornando um devedor insolvente, mas aí você, eu não pago o que eu devo, e ainda faço mais dívida, isso não acontece mais. A gente leva no zero a zero. Se não tivesse o passado, eu tenho certeza que o Marque começaria a fazer um pequeno caixa de investimento para você começar a pensar em um espaço para a categoria de base, que é importante, a gente viu lá o Mirassol no Horizontino, duas potências do interior, por quê? porque tem base e tem CT para a categoria de base, você alojar esses meninos, tá, tudo bem que agora a pandemia, isso parou tudo, mas vamos esquecer a pandemia agora, você começa a ter, e aí você entra num ciclo positivo, eu acredito que Mirassol no Horizontino vai ficar com essas gestões há mais 30 anos, um no mínimo. E categoria de base, hein, Alisson? Categoria de base e futebol feminino, Marília pretende implantar, isso passa pela sua cabeça, tem no seu pensamento, na sua estratégia com o Marília Atlético Clube? Categoria de base nós temos, sim, de projeto, né, o Eduardo que no nosso acordo das eleições, das últimas eleições do Marília, ele ficou encarregado de tocar isso, claro que é uma coisa só, mas nesse momento está inviável financeiramente e por causa da pandemia não tem nem previsão de campeonato de base, né, então, mas faz parte do nosso projeto. E o feminino, nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Esportes, né, o Daniel Sabino, ele está tocando lá várias modalidades usando a camisa do Marília, né, então, o primeiro começou agora com o futsal feminino, vai ter handball, vai ter vôlei do Marque, então vai ter, para a gente explorar bastante essa marca, Marília Atlético Clube, o Marilense gosta do Marque, isso é muito bacana, e é uma camisa pesada. E eu digo o futebol feminino de campo principalmente, porque tem crescido muito, a gente tem visto aí, tem ganhado destaque, a gente, até agora, semana passada, a Globo estreou uma narradora feminina, uma narradora mulher, um ato inédito, e o futebol feminino tem ganhado muito destaque principalmente na mídia, e a gente vê que ele tem um apelo bacana, a empatia, cria esse vínculo com o torcedor também, porque ele vai assistir os jogos do feminino também, por isso que a gente sempre quer saber se o Marque, pô, seria legal o Marília ter um clube, um time feminino de futebol de campo, é uma boa também, quem sabe, eu acho que, eu sabino aí, nós tratamos alguns momentos dessa situação sim, dizer que não faz parte de plano e projeto, eu estaria mentindo, mas não seria algo de tão, do Marília propriamente dito, até por conta de recurso, seria algo imediato, seria mais a média ou a média ou a média ou a média. Entendi. É, nessa situação de pandemia também é bem complicado a gente falar de investimentos, principalmente porque está todo mundo segurando, o que pouco que tem, o que não é nem para investir em nada. É, eu temo muito o eventual, eu disse isso hoje na reunião da federação, esses 15 dias virar mais 15, porque começar a jogar o campeonato para frente, nosso orçamento esse ano é até junho, os patrocinadores fizeram o contrato por seis meses, não é anual, e aí, como que vai ser? Então, até porque está todo mundo com medo ainda. Tá certo. Alisson, eu queria agradecer a sua participação e ter nos atendido tão prontamente, imediatamente após a sua reunião, e hoje foi um dia bem tumultuado, né? É, desde as duas, três horas da tarde aí, eu não parei por conta disso, duas situações, vai ter o jogo da Copa do Brasil, não vai ter, vai ser em Minas, não vai ser, vai ser em Espírito Santo, mudou, mas lá parece que não vai poder mais também, aí vai ser aonde? Aí o pessoal começou a brincar, vamos para Recife, daqui a pouco está em Manaus, está lá, está jogando lá com a América Central, está subindo, e é um monte de informações que chegam ao mesmo tempo, por isso que até a gente pensou aqui, estava conversando com o Jorge, olha, é mais fácil a gente conversar, tentar falar com algum dirigente, com o Alisson aí, quem sabe, para a gente eliminar principalmente o diz que diz, que não vai ter o jogo, isso é ruim e acaba atrapalhando também o ambiente, né? E aí depois, por fim, agora essa questão da Federação Paulista, o Campeonato Paulista, então foi, desde as 14 horas, eu não parei um minuto de telefone, reuniões virtuais para tratar dessas situações. Dentro do possível, as coisas estão acontecendo, então é muito importante para, como eu disse, era um sonho nosso participar da Copa do Brasil, mas em Marília com a abriuzão lotado, estádio aberto, aí a primeira informação, não vai ser em Marília, mas não vai poder por tanto a gente da pandemia, aí tira de Marília, quando eu recebi a notícia de Varginha, eu falei, caramba, Varginha, né? Aí depois eu escrevi a notícia de Cariacica, é muito difícil mesmo, está todo mundo bem no limite mesmo, assim, mas assim, a compreensão, o atleta de futebol, o presidente, o sindicato dos atletas, o presidente do sindicato também de treinadores de futebol, todos presentes na reunião, nós enquanto dirigentes de futebol e o presidente da federação, o discurso até neste momento é o mesmo, todos, atletas se sentem seguros no ambiente do clube e para realizar as partidas, treinadores se sentem seguros, nós se sentimos seguros, nós defendemos o futebol, entendemos que mesmo neste momento extremamente crítico, este ambiente ainda é um dos mais seguros, porque, em especial, aí eu citei o do Mac, por conta de que o Marília Atlético Clube, os seus atletas ficam confinados, porque não ficam voltando para as suas residências, né, então, não é muito difícil, essa situação aí do, desses quatro atletas é uma situação extremamente pontual, e nós temos uma, não vai adiantar nada, mas a gente está tentando descobrir aonde surgiu, me parece que tem vindo de um funcionário que passou, teria, porque aí vai para casa, é os ônibus que vão para casa, que poderia ter se contaminado e ter levado para dentro do clube, mas isso pode acontecer, infelizmente, mas é um ambiente seguro. Para a gente encerrar, o Alisson, vai ter transmissão desse jogo da Copa do Brasil? Então, a Sport TV tinha anunciado que nessa primeira fase 20 partidas, 15 seriam transmitidas, 5 não, Marília não estava incluído, me parece que agora vai ter uma mudança, mas fechou com o Maicujo também, a CBF fechou com aquele aplicativo Maicujo, mas já vai ter para esse? Para esse jogo, isso eu tive essa confirmação, então vai ter transmissão, vai ter transmissão. Se não tiver pela Sport TV, vai ter pelo Maicujo, com certeza. Pelo Maicujo, pelo Maicujo, e o Maicujo é legal que você pode espelhar na tela da sua TV, e eu acho que a TV Marília, a Canal 4, tem feito as transmissões do Maicujo, porque tem um contrato lá que autoriza, não sei disso caso especial, porque o pessoal lá entrou em contato comigo hoje, ele falou, entra em contato, não é para ninguém ter nenhum tipo de problema jurídico. Claro, claro, não, vamos torcer aí então, o Flávio Alpino, o meu amigo Roberto Marcondes, vamos lá, então vamos fazer aquele, muito legal, Marília inteira de olho nesse jogo quinta-feira. Eu sou suspeito para falar, porque eu fico assistindo o Marcondes, o meu amigo Vone Alonso, agora entrou o Thiago Giroudo, então a Moçada está dando uma renovada, um grande abraço para o pessoal da TV Marília também, tem a ver com o Canal 4 agora, e a gente está sempre de olho no Marília Atlético Clube, é claro que a gente quer que vá sempre para frente e para cima cada vez mais. Alisson, obrigado mais uma vez pela sua participação, uma ótima noite a você, e vamos lá, vamos torcer para o Marília Atlético Clube, e que agora não mude mais, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais viajar, é Varginha, é Cariacica, minha nossa senhora. É, o pessoal já deve estar chegando um horário desse, o ônibus já deve estar chegando próximo pelo horizonte, pelo amor de Deus. Está na metade do caminho ainda, tem bastante ainda, muito bem, boa noite para você que está ligado aí na rede social do Jornal da Manhã, só lembrando então, confirmado, vai acontecer o jogo do Marília Atlético Clube contra o Criciúma em Cariacica, na quinta-feira às três da tarde, e a gente vai trazer todas as informações com Jorge Luiz para você aqui nas edições do dia seguinte com o Jornal da Manhã. Uma ótima noite a vocês, muito obrigado, fiquem com Deus e boa noite.